O Recuperação, Recuperação, ou A Recuperação, Recuperação, pergunta sobre aquela questão que você falou do Manifesto Comunista, que foi o Engels escrever o primeiro e depois o Marx transformou no Manifesto com maior impacto, e ele pergunta se há então uma obra mais complexa, então, que seria, pelo que eu entendi da pergunta, seria essa obra do Engels. Esse é um texto também famoso do marxismo, chama-se Princípios do Comunismo, é um texto extraordinariamente bom, tão bom quanto o Manifesto Comunista, só que o Manifesto Comunista ele tem o estilo que Marx deu para o Manifesto. Engels, eles discutiram, Engels e Marx discutiram na época da forma de escrever o Manifesto, como é que deveria ser feito. Chegaram a um acordo que a melhor maneira era fazer em forma de perguntas e respostas. Então, o Engels escreveu. Aí, quando o Engels terminou, Marx olhou e falou, achou que não tinha ficado bom, do ponto de vista do estilo, não do ponto de vista das ideias. E aí ele escreveu o Manifesto, que é um livro que tem aí o quê? Umas quase cem frases aí, que são das mais famosas do mundo ainda hoje. A história da luta de classes, tudo que é sólido, desmancha no ar, proletários univos, a classe operária, nada tem a perder, a não ser os seus grilhões. Acho que deve ter umas cem frases aí que são muito famosas. E o companheiro Waltenberg pergunta, Rui, é comum ouvir nas universidades dos pós-estruturalistas de que o marxismo é atrasado, uma tese anacrônica. Qual a origem dessa crítica e qual o objetivo? Olha, esse tipo de crítica sempre existiu contra o marxismo. Não é uma crítica pós-estruturalista apenas. É uma crítica tradicional dos racionários contra o marxismo. Quando eu comecei a militar, por exemplo, essa coisa de 40 anos atrás, se falava isso aí. Marxismo é ultrapassado. Eu já ouvi várias coisas, já foram apresentadas aí várias coisas para mostrar que o marxismo estava ultrapassado. Na Segunda Internacional, os revisionistas falavam que a história tinha provado de que o capitalismo não iria entrar em colapso. Isso daí é século XIX. Dois séculos atrás, no caso. Aí o que aconteceu? Pouco depois que eles escreveram essa bobagem, o capitalismo entrou em colapso. Quer dizer, não foi nem tanto o argumento das pessoas que falaram, olha, isso aí está falso, o capitalismo vai entrar em colapso. Mas foi o colapso do capitalismo que desmentiu a tese do pessoal. Depois apareceu aí o fascismo. Foi uma coisa que foi usada para falar que o marxismo estava superado. a bomba atômica, a televisão, o rádio, a internet. Eu já ouvi de tudo. É uma coisa, é uma conversa mole de reacionários. Depois de todas essas superações, e não é só a superação, tem também a destruição do marxismo. O marxismo acabou. Já acabou, mas 400 vezes, pelo menos. Não se deve levar muito a sério esse tipo de teoria, porque não é séria.